Olá, tudo bem? Eu sou o Rodolfo Maia e neste vídeo eu quero falar 7 coisas que você acha que são boas no YouTube, mas na verdade estão prejudicando o seu canal. Você precisa tomar muito cuidado e quer saber quais são essas coisas? Vem comigo neste vídeo que eu vou te contar agora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E se você ainda não conhece o meu trabalho, eu peço para que você acesse rodolfomaia.com.br para que você venha conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho de consultoria que pode ajudar você a descomplicar e a destravar este mundo do marketing digital e também o audiovisual. Entrando aqui no assunto do vídeo, eu quero dizer sobre essas 7 coisas que não são boas e que você às vezes está fazendo no seu canal, mas na verdade está prejudicando. A primeira delas é o seguinte, ser original é ótimo, mas seguir isso rigorosamente, querer ser aquela pessoa toda certinha, que não erra, que não falha, que não trava, sabe? Aquele vídeo totalmente perfeito, isso não é legal. É como se você estivesse se engessando, se assim eu posso dizer, e você seguindo esse padrão, é como se você tivesse medo de testar e tentar outras coisas, tentar coisas diferentes, sair um pouco sim daquele padrão todo certinho engessado. Então, toma muito cuidado com isso. Quando você está começando um canal, você precisa testar várias coisas, testar vários assuntos, testar brincadeiras, testar jeitos de falar para saber o que a sua audiência está achando e o que eles estão aceitando. E não é também porque uma estrutura do passado, de algum vídeo anterior que você fez, que deu certo, que você vai precisar ficar replicando isso para o resto da vida. Não, você pode, precisa e deve inovar. Segunda coisa, não é porque um vídeo seu teve, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, ou que deu 100 visualizações. O que eu quero dizer é o seguinte, se você está acostumado com isso aqui de visualização e algum outro vídeo seu acabou passando, dando isso aqui, não quer dizer que você vai conseguir fazer isso daqui para sempre. E também não quer dizer que você precisa repetir isso daqui que você fez nesse vídeo para sempre. Às vezes, o seu canal e os seus vídeos não estão aumentando as visualizações porque você está repetindo padrões de alguma estrutura no passado e você está esquecendo e entendendo que você precisa olhar não para você, não para o que você gosta, mas entender aquilo que o seu público está gostando. Já aconteceu até algumas vezes de um vídeo decolar, porque simplesmente a pessoa se esqueceu daquilo que ela gostava, olhou para o público, olhou para a internet e aquele vídeo bombou. Isso pode acontecer também, mas para isso você tem que sair um pouco do padrão. E a terceira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o tempo importa. Ou seja, se você demorar para soltar o vídeo de uma trending, por exemplo, ou de algum hype, alguma coisa que aconteceu, sei lá, na semana, no mês, e você demorar muito para soltar esse vídeo, você pode sim ficar para trás e perder uma grande oportunidade do seu vídeo ter 10 mil ou poderia ter 100 mil visualizações. E tem gente que fica esperando o tempo certo, esperando um pico, só que às vezes esse pico não acontece. Então, aconteceu alguma coisa, saiu algum assunto, pensa que você precisa ser o primeiro a falar disso, sempre também prezando pela qualidade, pela verdade, e sem qualquer tipo de apelação ou mentira dentro desse assunto. Como eu costumo falar aqui, seja você, solte o seu conteúdo e precisa ter qualidade e verdade também. Mas fique atento ao tempo, porque, como eu disse também, às vezes você quer esperar demais, quer enfeitar demais, nisso o tempo passou e aquela outra pessoa que tem menos estrutura, vamos dizer assim, em todos os sentidos, ela foi rápida, acertou ali na veia do negócio, soltou o material, o vídeo bombou. Aí o seu, quando o algoritmo do YouTube entender que você está falando sobre isso, que o seu vídeo tem a ver com isso, já passou à moda e você perdeu. O quarto ponto desse vídeo que acaba atrapalhando o seu crescimento é de concentrar a sua energia, a sua força em ficar consertando algo que não está errado. Pensa o seguinte, as suas energias, a sua força, a sua concentração e dedicação precisa estar voltada em melhorar o seu canal como um todo. Não perca tempo querendo consertar algo que já está certo. Foca em melhorar o seu canal como um todo. Entender como que o YouTube funciona. Analisar os seus vídeos antigos. Ver o que deu certo. Ver o que não deu certo. Fazer uma análise, pegar pontos, fazer pesquisas. Esse tipo de coisa é o que faz dar certo no YouTube. E de uma forma resumida, o que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa inventar a roda. Vá na simplicidade e na verdade. Outra coisa aqui que prejudica o crescimento do seu canal é ficar se comparando com outros criadores que já têm anos de experiência, têm estrutura e têm tudo mais. Você ficar perdendo tempo com isso, comparando o seu eu, o seu material com essa pessoa, simplesmente atrasa os seus vídeos, atrasa o seu canal e atrasa o seu material. Como eu falei agora há pouco, concentra em fazer o seu canal crescer, fazer o seu canal evoluir. Você precisa entender que as únicas coisas que você pode e deve tirar dessas pessoas que estão à frente é o que elas fizeram que deu certo. Quais são as táticas, as estratégias que ela está usando que eu posso trazer para o meu trabalho, que se encaixa com o meu perfil e colocar isso, aplicar no meu material para que também vá, começa a evoluir e começa a crescer. Então, esse tipo de coisa que você tem que se agarrar. A sexta dica desse vídeo, que muitas vezes atrapalha o seu canal, é o seguinte, é você não fazer uma pausa quando você está esgotado. Veja só, eu já falei isso também, não se cobre tanto. Você está preparando o material, você está saturado, dê um tempo para você mesmo, vá com calma. Isso evita de você soltar vídeo com erro, não tenha tanta pressa. É aquilo que eu falo, preze, seja rápido, mas preze pela qualidade. Se está um momento ali, você está esgotado, você não aguenta mais, para um minutinho, vai ver outras coisas, reseta ali a sua mente daquilo para que você, é como se você fizesse uma limpa e voltasse novamente para assistir esse material e sim corrigir erros importantes. Mas, lembra sempre disso, se você se sentir, quando você se sentir esgotado, não tenha medo de fazer uma pausa, de parar alguns instantes para você melhorar o seu conteúdo. Porque você fazer uma pausa, não é ruim, agora você deixar de soltar um vídeo por causa disso, você vai se sentir 10 vezes mais pior do que você sentiu naquele momento. Eu mesmo inúmeras vezes faço isso com os meus vídeos. Já aconteceu de eu querer soltar um vídeo, por exemplo, na sexta-feira, né, e eu ficar editando na terça, quarta, na quinta, e aquela coisa chata que fala que não aguento mais ouvir as mesmas coisas, não aguento mais ouvir esse cara, essa cara preta aí, esse vídeo, eu não aguento mais. porém, o que que eu faço? Calma, paro ali um pouquinho, vou ver outras coisas e volto ali no objetivo. Se eu não conseguir soltar o vídeo no horário programado, não tem problema, eu vou ali no canal, vejo qual é o próximo dia e horário legal e programo o meu vídeo e faço com calma. O sétimo ponto desse vídeo é o seguinte, sentimento de coitadismo. É quando você sabe que você está começando, você está nos seus primeiros vídeos e toda vez você fica, ai, desculpa, ai, desculpa por eu ter falado isso, ai, desculpa por eu ter errado, ai, desculpa, não, errou, não tem problema. Usa esse erro, pontua o que você errou e no próximo você se desafia em fazer melhor. Não fica nessa assim, ai, desculpa, desculpa, ninguém gosta de assistir uma pessoa que fica ali toda hora, ai, eu errei, ai, eu não sei o que, ai, desculpa, 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 não, você não está ali para pedir desculpa, você está ali para passar conteúdo com qualidade, porém, todo mundo tem os seus primeiros processos e tem o seu início. Então, elimine esses sentimentos de coitadismo, como, por exemplo, você falar toda vez que você está com vergonha. Uma vez ou outra, um momento ou outro, você começar a gravar porque você está no início ali e você fala, poxa, desculpa se outra vez estou com vergonha, beleza, normal. Agora, o que não pode é toda vez que você for gravar, ficar repetindo a mesma coisa. Eu estou usando esse exemplo, mas pode, você pode carregar qualquer outra coisa, qualquer outro sentimento de coitadismo. Ai, desculpa se eu não consegui passar a mensagem. Ai, desculpa, estou com vergonha, estou com vergonha. Não, construa a sua imagem e a sua marca com confiança. E outra dica que eu quero deixar aqui também, eu gravei um vídeo há pouco tempo falando sobre marca, sobre marca pessoal, como que você vai construir, como que você tem postura. Você acessa esse vídeo clicando no card que vai aparecer aqui acima. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar também. Dito isto, agora eu já pontuei algumas coisas que você acha que faz bem, mas está prejudicando o seu canal. Agora nós vamos inverter a chave do negócio e nós vamos falar sobre uma estrutura, sobre as coisas que funcionam e que você deve fazer para o seu canal decolar. E o primeiro ponto é o seguinte, é que você precisa construir uma estrutura vencedora. Veja só, o YouTube, ele é magnífico por causa de algumas coisas que você consegue ter acesso a tudo o tempo todo do que você quer, do que você precisa. O que você pode fazer para montar a sua estrutura vencedora. Dentro do seu nicho, dentro do seu mercado, veja quais são as pessoas que deram certo, quais vídeos deram certo e faça uma análise por que este vídeo dá certo. Olhe os comentários e através disso você pega essa base e traz para o seu conteúdo, traz isso para o seu material. e vai pontuando. O sucesso deixa pistas. Cabe a você saber anotar e pegar esses ganchos, aplicar no seu material e começar a arrepiar. E o segundo ponto das coisas que funcionam é o seguinte, eu já até falei um pouco no vídeo anterior, muitos criadores querem ser totalmente diferente e às vezes você precisa fazer essas mudanças com calma e com conhecimento de mercado. Querer ser muito diferente de todo mundo, já logo de cara, já logo no início, é um risco muito grande. Então, tenha calma com isso. Se você quer inovar, como eu já falei, o YouTube é uma plataforma gigante com inúmeras coisas. Veja algo que deu certo e coloque uma inovação e vai passo a passo. E talvez você esteja ouvindo isso e falando assim, poxa, mas você está se contradizendo. Não, 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 não. Veja só o que eu vou falar agora a seguir, que é você utilizar a regra do 80 por 20. É o seguinte, 80% você vai pegar 80% dos vídeos que deram certo, que tiveram bom desempenho e que tiveram boa aceitação, você vai pegar 80% desses vídeos, melhorar, fazer coisas acima que vão além desses que você já colocou e você vai testar em 20% dos novos envios. Testar novos vídeos é uma obrigação do criador de conteúdo para que ele venha impulsionar ainda mais o canal e atingir novos públicos. A quarta parte que é uma obrigação de cada criador de conteúdo é fazer pesquisas. Reservar um tempo, pesquisar, analisar, analisar o seu canal, fazer muitas pesquisas. Talvez eu esteja sendo repetitivo aqui, mas quando eu falo de fazer pesquisas, são em outros nichos, outras coisas, coisas totalmente diferentes para você saber o que dá certo, o que está dando certo, o que está funcionando, o que a plataforma está aceitando, quais são as atualizações do YouTube que são constantes. O YouTube vive atualizando as suas regras e tudo mais na sua comunidade. Você precisa estar atento a isso e você só consegue fazer isso através de pesquisas. Se você não pesquisa no mínimo três vezes por semana no seu nicho e em outros nichos para agregar ao seu trabalho, eu sinto dizer, mas você vai ficar para trás porque tem muita coisa boa, muita coisa nova surgindo, e você precisa acompanhar esta galera que sabe o que funciona, o que está dando certo para você melhorar o seu canal. E o sexto tópico das coisas que funcionam é agregar valor. Você precisa gerar valor, você precisa criar um conteúdo que faça com que as pessoas cliquem, acessam e gastem o tempo dela assistindo o seu vídeo. Sem isso, não vai funcionar, não vai dar certo. siga esse passo a passo e quando chegar na parte de pesquisa procure conteúdo que agrega e que gera valor, que gera transformação na vida das pessoas, na vida da sua audiência. E este valor pode ser qualquer coisa, pode ser um ensinamento, pode ser um pensamento, pode ser o famoso hack, que todo mundo fala aí, hack, dicas, algo que realmente seja um conteúdo de transformação, tá certo? Então, gere valor para a sua audiência. Dentro disso, nós já caminhamos para o sétimo e último passo deste vídeo que é moeda dos espectadores. O que é moeda dos espectadores? Quando você agrega valor para a sua audiência, a pessoa te dá uma moeda que no caso é a atenção, ela retribui a sua, retribui o seu conteúdo, aquilo que você está ajudando, que você está agregando com o tempo dela que é a moeda mais valiosa que a pessoa tem, que é o tempo. É praticamente quando você vai até uma loja para comprar algum produto. Você deseja ter o melhor produto que você consegue adquirir. A mesma coisa é com os seus espectadores. A moeda mais valiosa é o tempo e se eles gastam este tempo no seu canal assistindo os seus vídeos e não gera valor e não tem conteúdo, dificilmente eles vão retornar e eles vão voltar para continuar dando audiência para você. Portanto, faça um bom conteúdo para que você tenha a moeda do seu espectador. E deixo a seguinte pergunta para você, na verdade, são duas perguntas. Quais dessas coisas você estava errando? Escreva aqui nos comentários para mim, por favor, que eu gostaria de saber e qual desses pontos positivos é o que você vai aplicar no seu canal, nos seus vídeos a partir de agora. Escreva aqui nos comentários também, lembrando que você pode fazer a sua inscrição, deixar o seu like para que você venha ajudar o meu canal a chegar em outras pessoas, ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve no próximo vídeo e também a gente se vê no topo. Um grande abraço e até mais!